Primeiro caso, o Tinga. Se a gente vê aí o atendimento ao jogador na Toca da Raposa 2, o Tinga tá bem já depois da cirurgia? Já está em casa, uma fatalidade, né, Léo? Tíbia e fíbula. Fíbula, que coisa, hein, rapaz? Só ano que vem agora o Tinga. E é um cara querido na Toca da Raposa, tanto na Toca da Raposa como pelos outros clubes. Até o Dunga ligou para o Tinga, Léo. Ah, é? O Dunga, os jogadores do internacional... Pra chamar ele pra seleção, não, né? Não, ele não quis, não. O Tinga não quis. Aí o atendimento ao Tinga, que foi rápido, né, que foi preciso. Isso é um dos clubes mineiros hoje, é sensacional, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, isso aí é uma fatalidade. Depois nós vamos ver a do Egídio também, que é outra fatalidade. Eu acho que a mão, gente, a mão o cara pode jogar. Pode jogar vôlei, pô. O dedinho aí, ó. Não vai jogar vôlei. O dedinho não vai jogar, pode jogar. Mas sabe, peraí, peraí, ele tá explicando, peraí, vamos ver. Esse quarto aqui, aí deu uma fratura aí. Foi qual o lance? Foi no lance, no primeiro tempo, que o lateral cortou pra dentro, aí levou. Na hora que ele foi levando, eu cheguei pra trás ali, que eu fui tentando fazer a bola, aí foi falta. Aí caiu, quando caiu, o dedo caiu por cima, assim, mas pra cá. Na hora nem... Não, na hora doeu pra caralho. Doeu, mas continua, né? Não parecia na hora do jogo, né? Não, é, não. Aí deu continuo, sangue quente, mas depois continuou a mão ovo. Ou seja, no gol não vai dar pra jogar, né? É. Eu falei com ele lá, falei, se fosse goleiro, já era. Pois bem, Rodrigo, se dá pra gente repetir a partir do lance, o lance da contusão, pra a gente analisar aqui, igual foi aquele dia do Pabllo, né? Ou seja, aí, que o cara foi lá na bandeirinha de corte, aquilo foi maldade. Aqui a gente vai comparar pra saber. Isso foi um lance, né? É, na hora. Olha, o engraçado, eu procurei saber por que o Egídio não poderia jogar. Aí me disse... Peraí, antes de você falar, você vai dar informação importante. Mas, olha só, o Egídio, o Tiga tá fora, né? O Tiga tá fora, esse é o meu jogador também. Mas, no caso do Egídio, a bruxa, ela é um pouco menos feiosa, né? É, é uma bruxinha, mais ou menos. É, porque você vai dar informação. Eu tô dando a deixa e a bruxa não aparece nem ferrando. É. É a bruxa boa? A bruxa boa, gente! A bruxa boa, existe a bruxa boa? Essa aí pode ir lá pra toca da rapona. Essa aí nós queremos. Essa pode. Essa pode. Essa é a nossa, tá? Essa é a do gado. Aquela feiosa é chua. Então é o seguinte, a bruxa do Egídio é boa. Essa é a típica do nosso. Essa é uma coisa bonita. Primeiro, ele não pode jogar porque o departamento médio do Cruzeiro pode, acha que pode piorar, né? Afetar a condição. Mas, ele também não pode jogar com gesso nem com talha, é proibido. Então, não houve maldade nesse lance não? Não, maldade nenhuma não. Ele deu falta de sorte mesmo. Ele deu falta de sorte.